E aí, pessoal, vamos falar de Renato Portaluppi, a construção tática do time, a indicação dos jogadores, as polêmicas que envolvem o treinador. Isso tem impacto internamente? Nós vamos falar sobre isso. A pesquisa é longa, mas você vai curtir. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora, o recado é da C&A Representações. Pra você que é lojista no ramo de material de construção, ferragem, eu tenho uma baita dica pra vocês. C&A, o Cássio e a Aline, 10 anos de experiência. Você vai ter um atendimento único com quem conhece. Campanha de vendas por seus funcionários. Você vai conseguir um atendimento pós-venda como nunca com essa dupla. C&A, Cássio e a Aline. Não deixe de conhecer. Aqui na descrição tem o WhatsApp direto. Você fala com eles. E você vai ter o melhor atendimento no ramo de ferragem e material de construção. Muitos anos de experiência pra atender você. Gente, Renato Portaluppi. A gente acaba deixando raso o assunto Renato. Eu tenho recebido muitas críticas porque eu mudei muito a minha postura em relação a ser muito crítico ao Renato por muito tempo. Principalmente no ano de 2021, pós-pandemia, eu fui muito duro com o Renato. E achava eu, ou acho eu, que tinha razão ali. Porque o Grêmio tava diminuindo fisicamente, tava diminuindo taticamente e eu criticava o Renato e acho que ele teve participação importante naquele momento pro decréscimo do Grêmio. Mas veio esse novo trabalho, um trabalho de um Renato diferente, um trabalho em que o Renato tá um pouco... a sua postura, principalmente no início, foi mais leve, nas últimas vezes já teve um pouco de crítica. Mas, nesse momento, o que eu posso dizer é que o Renato, ele tá muito diferente. Seja pelo trabalho tático dessa construção nova do time, seja pela sua conduta na maneira de entender os seus jogadores. E eu e o Eduardo Picão, especialmente o Picão, nós fizemos um trabalho de pesquisa junto aos jogadores. Manifestação dos atletas do Grêmio em relação ao trabalho do treinador e as suas polêmicas. Separamos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete manifestações pra você entender em vários âmbitos. Vou começar com o Lucas Leiva, que conversou com a ESPN e disse o seguinte... Eu me surpreendi com o Renato. Já o conhecia, mas nunca tinha trabalhado com ele. Todo mundo dizia, Renato, praia, futebol. Mas teve um dia, no ano passado, que eu cheguei com o Jeromel e falei... Jeromel, tô esperando o dia em que a gente vai treinar mais devagar aqui, cara. Porque o Renato cobra muito, muito mesmo. E é um cara que entende muito. Do meio pra frente é um dos caras que mais entende de futebol, de jogadas. A liberdade que ele dá para os atacantes. Falando do Renato tático. Aí a gente chega no Soares, que falou pra revista Placar. Ou seja, peguei veículos completamente diferentes. Estávamos treinando faltas e chutei duas que pegaram na barreira. Ele virou e disse... Nunca te vi fazer um gol de falta. Depois te envio um DVD. Brincando com o Soares e o Soares entrando na brincadeira. Aí o lado folclórico dele. Falamos do lado tático, o lado de muito trabalho, agora o lado folclórico. Aí a gente chega em Gustavinho, que tem jogado pouco, para o show dos esportes na Gaúcha. Ele, empresário, disse que Renato queria que eu fosse. Que tinha um projeto pra mim. Diz que queria trabalhar comigo. Difícil você recusar um pedido dele. Ou seja, a força de imagem do Renato junto aos jogadores. Aqui Gustavinho. Aí a gente chega em Reinaldo, na apresentação. Sempre tive vontade de jogar no Grêmio. Isso pesou muito. Ser treinado pelo Renato também. Me fez vir pra cá. Reinaldo afirmou que conversou com o Renato nas vezes em que suas equipes se enfrentaram nos últimos anos sobre trabalharem juntos no futuro. O convite feito ao jogador no final de 22 se transformou em propósito. O lateral confirmou que viria. Aqui um Renato que indica o jogador. Que vai pra linha de frente. Aí tu vai no PP. Também na apresentação. Sempre tive desejo de trabalhar com o Renato. Faz parte da decisão de vir pra cá. Falam que é muito bom e agora estou tendo essa oportunidade. Também o Renato propositivo na hora da construção do grupo. Aí tu vai no Carbajo, pra Rádio 890 Esporte no Uruguai. Renato é um técnico muito compreensível com o jogador. Ele conversa contigo. Pede pra te contar como tu viu as coisas. Tanto de jogo como pessoais. Aqui o Renato gestor de gente. Gestor de pessoas dentro do BN do Trabalho. Aí tu vai pro Vina, que falou lá pro Duda Garbi no assado do Duda. Ele que pediu minha contratação. Só conversei com ele depois que fechou. O Kalef me ligou e disse, Renato, quero falar com você. Ele é uma resenha. Eu convivi por muito tempo, mas o grupo me abraçou. E era um desejo meu trabalhar com ele por tudo que representa. Falei isso na minha entrevista de apresentação. O que que é isso aqui? É o Renato Força. O Kalef usou o Renato pra trazer o Vina. Esse processo, gente, indica o tamanho do Renato no projeto. Quando eu disse que o Renato é o alicerce e que o Renato é a figura do projeto, entendam aqui. Tá aqui a figura do projeto. Peguei vários casos, poderia inclusive insistir em mais, são mais reforços. Peguei sete, são onze. Esse é o ponto aqui que indica o tamanho do Renato em todo o processo que o Grêmio desenvolveu. Eu achei fantástico aqui. Quero agradecer muito a Eduardo Picão pela pesquisa. Fantástico isso. Porque sempre é importante tu revelar em fatos tudo o que acontece num ambiente de futebol. E esse projeto do Grêmio, esse projeto do Grêmio, todo ele é Renato Portaluppi. Das indicações à administração do vestiário, também como forma de poder pra conseguir trazer as pessoas. Tá aqui a explicação. E a gente tem que entender o tamanho disso pra valorizar Renato Portaluppi. Que cada vez mais indica também que Renato é o nome do projeto e não pode nunca ser cogitado qualquer discussão sobre a saída dele. Agora, inclusive, tendo força pra colocar as suas técnicas ou táticas também à disposição de todos. O Grêmio mudou o time e o nome e o sobrenome nós sabemos qual é. Renato Portaluppi. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no Youtube.